Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao Retalhos e Criatividade, meu nome é Júnior Lopes e hoje nós vamos fazer aqui um trabalho bem interessante. Antes de mais, peço que vocês deem o like, quem não for inscrito, se inscreve no canal. O meu molde, ele tá com 17 cm de largura, depois vamos precisar de dois, esse, o redondo, e depois uma meia lua. Pessoal, pra fazer o outro molde, nós vamos pegar esse aqui, dobrar no meio, vamos pegar, fazer outro, exatamente do mesmo tamanho, vamos pegar a régua e marcar sete centímetros dessa ponta pra cá, assim. Você mede aqui, mais ou menos, ó, sete centímetros deu aqui. Então, vamos marcar, fazer um risco do lado, do lado, do outro. Dessa forma. Assim. A régua. E marcar sete centímetros dessa ponta pra cá. Assim. Você mede aqui, mais ou menos, ó, sete centímetros, deu aqui. Então, vamos marcar. Fazer um risco do um lado, do outro. Dessa forma. Aí, esse aqui, a gente já pode cortar. Pessoal, o material que nós vamos utilizar é esse material aqui. vamos precisar de sete quadrados dessa cor e sete desse. Eles têm que ter mais de dezessete centímetros por causa do molde, não é? O que vamos fazer? Vamos passar aqui uma risca do lado do avesso. Vamos colocar por cima do avesso daquele. E vamos passar uma costura em toda a volta. podemos colocar aqui um alfinete pra ele não soltar. Passar uma costura bem no risco. Uma dica, pessoal. Pra quem não tem muita prática, coloca o ponto da máquina no um porque aí ela vai mais devagar e fica perfeitinho. Tá bom? Vamos deixar mais ou menos uns dois e meio a três centímetros um buraquinho sem costura. Tá bom? Pra depois a gente desvirar. Vamos fazer em todos. Tá bom? Tá bom? Tchau. Passar toda a costura em todos nos sete pares o que que nós vamos fazer? Vamos refilar né? Vamos cortar só aqui nessa parte onde está o buraco a gente deixa um pouquinho mais largo dessa forma. O que que vamos fazer? vamos desvirá-lo vai puxando agora com o auxílio ou de uma caneta ou de uma chave a gente vai passando assim a volta. pra ele ficar bem rendondinho pra ele ficar bem rendondinho. essa parte essa parte a gente empurra pra dentro fazemos em todos passamos a ferro e depois já voltamos pra fazer essa parte tá bom? tá bom? e vamos dobrá-lo no meio dessa forma vamos colocar o molde em cima e vamos riscar eu tô riscando com uma caneta que sai com o ferro tá pessoal? aí depois nós vamos marcar aqui o meio o meio eu vou riscar com a outra caneta pra ver melhor bem aqui bem no meio e vamos fazer em todas tá bom? e vamos Pronto, agora essa parte nós vamos juntar Essas duas cores, né? Uma pra um lado e a outra pra outro O que nós vamos fazer? Vamos juntar aqui o meio Aqueles dois risquinhos que a gente fez Vamos colocar um alfinete dos dois lados Então vamos juntar os dois, né? Meio com meio Coloca um alfinete E embaixo também Meio com meio Coloca o alfinete Pronto E vou passar uma costura aqui Agora Abro A outra linha tá aqui Pego o outro Junto aqui A outra linha tá pra cá, não é? Novamente Meio com meio Aqui também Meio com meio E passamos a costura A outra linha tá pra cá A outra linha tá pra cá A outra linha tá pra cá E aí E aí Pronto, pessoal, ele vai ficar dessa forma. Aí, a gente pode abrir o trabalho. Pronto, pode deixar ele dessa forma aqui, né? Depois, só passar aqui uma costura em volta. Ou podemos fazer da seguinte forma que é a qual eu vou fazer. Vamos passar a ferro aqui agora. Olha que lindo que já tá ficando. Vamos passar a ferro e já voltamos. Pessoal, a gente vai juntar elas assim, uma ponta com a outra. Desse jeito. Vamos virar pra um lado. Lincar com o dedo. E vamos passar uma costura aqui aonde foi lincado. Até lá no fundo. Pode prender com o alfinete, né? Pra facilitar. Esse tecido que eu tô usando, pessoal, é o tricolinho, tá bom? Pronto. Juntou, vincou. Aí, a gente passa a costura ali onde tá o dobrado. Desse jeito, pessoal. Depois a gente passa a ferro e passa aqui uma costura. Vamos fazer em todos, tá bom? Vamos lá no fundo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto